Fala galera impressionante! Hoje a gente vai fazer uma trollagem com as crianças aqui de casa Vai ser uma trollagem de Páscoa Eu vou esconder esses ovinhos aqui É um pacotinho, ó Que vem com vários Aí eu vou esconder pelo quintal Tudo aqui atrás Tem, sei lá quanto tem, tem mais de 10 Vou esconder e vou falar que vai ser a caça aos ovos Vou esconder também esse kit aqui Esse kit aqui São dois meninos e uma menina Então eu fiz o pacotinho aqui Vou esconder e vou falar que tem ovinhos de Páscoa Que tem um kit com chocolate Que tem um kit cat, um sonho de valsa E uma tortuguita Vou esconder aqui, quem achar vai ser um pra cada um Se achar dois, um vai ter que trocar com o outro Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui Tem mais dois aqui, ó E vou falar também que tem Quem achar vai ter o ovo gigante O ovo de Páscoa gigante Que é esse aqui, ó Ele tem cinco quilos Mas não é ovo de Páscoa Eu peguei uma forma, embrulhei, cortei ela aqui E tem um Kinder Ovo dentro Então essa vai ser a trollagem Eles vão achar que vai ser um chocolate gigante Que eu vou esconder bem lá no fundo, atrás de uma árvore de jaca E aí quem achar vai ter um Kinder Ovo E o outro aqui, porque só um vai chorar, né Se um ganhar e o outro não Mas essa vai ser a trollagem Eu quero ver a cara desses moleques A hora que eles acharam Nossa, vai ser aquela cara de desespero Que achou que eu coloquei peso dentro dele Então esses ovinhos aqui vão abrir E vai ser aquela cara de Mas vai Kinder Ovo, Kinder Ovo é bom Então vamos esconder esses ovo Ó, a gente tá indo lá esconder Aqui no fundo do quintal tem várias árvores Essa aqui é a árvore de jabuticaba, manga e tem jaca E tem jaca na árvore, tá na época de jaca Ai gente, a gente vai esconder aqui atrás, ó Você vai vir aqui e não vai ver nada A gente vai vir aqui por trás Vem, vira, vira, vira Põe aqui em cima, pai Ali, ó Aqui Cuidado com o galho que tem um negócio aí É, não dá pra eles pegarem Mas dá pra, dá pra ver que tá aí Vamos ver se dá pra ver daqui Ó, vindo daqui, ó Ó, não dá pra ver As pessoas vão vir aqui, tal, tal, tal Vai olhar aqui por lá Os montes de galhos, árvores Não vai ver, ó Eles vão ter que vir aqui no canto, ó Pra poder ver uma coisinha E como eles são menores São dessa altura aqui Não vai dar pra ver Esconde um ali pra tirar aquela árvore Dentro do cano? Relaxa Põe um aqui dele Esse aqui, ó Aí um Só pra fazer de conta Pra eles saberem o que eles estão procurando Vou pôr um aqui Embaixo da altura Aí E... Ó, vamos ver Ó, vamos colocar aqui Dentro de outro Vai lá, porque não dá pra lá Aqui, 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 não dá pra lá Só por aqui Bota aqui Bota aqui, não dá pra mim mais Ai, foi só de pôr Não dá pra lá Ah, aqui embaixo ficou assim. Onde mais? Vamos aqui, ó. Vamos lá. E... O meio aqui, aqui. Tá, deixa eu gostar desse aqui. Pode ir mais aqui. Ó, o que tiver que sair aqui. O que tiver que sair mais aqui? Tá bem, só de ir. Tá bem, só de ir. Tá bom. Ah, ali, você tá lá de trás. Só de ir mais. Tá, aqui no outro aqui. Esse é o que vai ser mais jogando. Tá, aqui dentro. Aí, ó. Tá, lá. Tá, lá no meu. Tá, ali. Muito alto, eu não sei. Aí, tá bom. Pronto. Tá tudo escondido. Pronto, tá tudo escondido. Agora eu vou falar um pouco de baixo porque eles moram aqui do lado, né? Então eu vou lá pegar as crianças. Tá tudo certinho. Tudo, cada um no lugar. Vamos ver a cara dos moleque. Vem cá, todo mundo. Vocês perto. Aí. Ó, vai ser a caça aos ovos. Eu falei pro meu pai se ia ser a caça aos ovos mesmo. Ele não sabia, eu não contei. Você já tá procurando, ó. Isso, sério. Não pode olhar. Ó, vai ser assim. Eu escondi um monte de ovinho pequenininho, assim, desse tamanho. Aí vocês vão procurar. Eu escondi também um pacotinho que tem chocolate dentro. Mas vai ser um pacotinho pra cada um. Se você achar dois, vai ter que dar pro outro. Tá bom? E tem o ovo gigante. Tem o ovo gigante. Vai pra cachorro. Não sei de onde é. Então, valendo. Tem um monte aqui. Procura, Maria Dora. Achou. Achou. Procura. Procura. No, a cheia, Lucas? Ali, tu? Tá chorando. Por que ele tá chorando? Para de chorar. Procura. Ai, minha nossa. Acabou de começar. Procura aqui, ó. Olha aqui, ó. Procura aqui. Aí. Aí. Vai, continua. Tem um monte. Tem um monte aqui? Não, não aqui. Tem um monte por solto. Ó, vou dar uma dica. Onde tem cano? Cano? Aqui. Aí não é cano. Isso aí é madeira. Cano fica lá, ó. Tá quente. Nossa, tá quase. Achei. Aqui. Aí. Não, ele ganhou o primeiro, Edu. Vai, vai. Tem mais. Tá aí no cano ainda. Aí não tem cano. Ah, isso é cano, gente. Isso aí é pedra. Achei. Achei. Vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Olha o cano. O cano, Duda. Duda. O cano. Nossa, você tá achando um monte. Duda, você sabe o que é cano? Duda, você sabe o que é cano? Então, olha o cano. Pode ir lá no cano. Tem cano. Ó, tem mais pra lá também, ó. Duda. Meu Deus. Duda. Duda. Achei. Achei. Achou? Achei um. Aê. Eu tenho dois. Eu tenho quatro. Nossa. Fala se tá quente ou frio. Tá quente aqui, ó. Olha nas folhas. Vem, Diego. Vem pra cá. Ó, tem um pacotinho na árvore. Na árvore daqui, ó. Pra cá. Eu tô querendo o que é. Diego. Eu vou falar também. Maria do Ardeceda. Maria do Ardeceda. Cadê? Aê. Agora tem mais dois pacotinhos. Esse aí eu coloquei lacinho aqui, ó. Pra dar pra Duda. Mas depois vocês trocam. Ó, onde tem mais outro? Tá pra cá. Tá bom. Ó, tem um pacotinho por aqui, ó. Por aqui. Aê. Ele achou. Ó, agora falta um. Ó, o outro pacotinho tá no cano. Tá no cano. Os ovinhos já acabou? Tá no cano. Eu não lembro. Achei o ovo. Achei o ovo. Agora dá um pra Duda. Dá o rosa pra Duda. E esse daí vai pro Lucas. Agora vocês querem guardar esse aí pra achar o ovo gigante? Sim. Separa lá. Dá um pra cada um aí. Dá lá pro seu pai, Lucas. Tá. Tem mais ovo? Acho. É porque eu até esqueci. Vai o ovo gigante. Tá lá pro fundo. Vai Duda, corre Duda, corre Duda. Ó o Nubi. Fala oi, Nubi. Cadê o ovo gigante? Cadê o ovo gigante? Tá aqui que tá frio. Tá frio? Você também não tá vendo? E agora? Tá ficando quente. Procura. Tá frio. Tá frio. Tá frio? Aqui não está frio. Daqui, Diego. Vocês acharam que tava ali em cima? Não, vocês estão cegos. Não, vocês estão cegos. Pega o ovo. Vai Duda, acha o ovo gigante. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá morno. Tá morno. 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 Ó, deixa eu dar uma dica. Ela vai pra trás. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cadê? Cala a boca. Vocês estão cegos. Ó, eu vou dar outra dica. Tá na árvore. Achei. Deixa eu pegar. É dela. Tem um ovo gigante. Tem um ovo gigante. Corre lá na frente. Vai lá pra vocês abrirem juntos. Vamos abrir? Então põe aqui pra abrir. Só puxar. Ó, mãe. Vai dar lá pra mim. Aonde está? Pra meu armário. Agora. Eu queria um desse, hein? Eu queria dez. Ó, vai ver se é. Deixa eu ver se tá pesado. É mentira. Não é ovo, não. É um ovo gigante. É mentira? É um ovo gigante. Ó. É só o plástico. Ih, foi drolado? Todo era o que der ovo. Mas tá tremendo. Então, deu certinho que a Duda aqui achou. Ué. Vai que eu abro pra você, Duda. Segura aqui, calma. Cuidado aqui, que é que eu te falo. Vai que eu te ajudo. Eu achei que ia abrir chocolate. É chocolate nisso tudo? Era pra prolar vocês. Aí. Aí. Não, acho que eu fiz a caixa. Cuidado, cuidado. Pode abrir. Puxa. Eita. Eita, abre a caixa. Mas ele só olha. Não, esse daí não tem nada. Ela só fazia peso. Ah. Ele só olha. Pronto. Pronto. Tem nada. Tem sim. O meu amor, não acabou? Não acabou? Procura pelo quem tá se preguiçando. Não acabou? Eu achei um ali. Tem um ainda por aí. Cadê? Joga aqui, Diaguinho. Joga aqui. Não, ele já pegou. Mostrei pra ele. Você tá chorando? Ah, ele já pegou. Então acabou. Então acabou. Agora é só comer. Não. 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 É isso aí, galera. Foi engraçado. Eu achei que eles iam ter uma cara de desânimo mesmo, mas eles gostaram do Kinder Ovo. O Dieguinho já falou assim, é massa, logo na hora que ela tava abrindo. Mas foi legal. Então, feliz Páscoa pra todo mundo, com bastante ovo. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou pra vocês, até o próximo vídeo.